Lá vem Matias Rossi, pode ir amar o carpinteiro, pode aumentar o estante senhor, tene troféu chegando para o tele Matias Rossi, Vardura Matias Rossi, vitória em Interlagos na corrida 1 a segunda dele na temporada. Matias Rossi já é o estrangeiro com melhores resultados na história da Stock Car. Agora ele dá as boas-vindas a Andy Jacos, que é mais jovem que ele, companheiro de equipe na categoria turismo-carreteira na Argentina e também que sempre o teve como ídolo. Seria esse o começo de uma invasão argentina na Stock Car? Bom, Matias, já é o estrangeiro mais exitoso da história da Stock Car. Bom, muito obrigado, Letícia. O equipe Amatez Vogel está fazendo um grande trabalho, assim que, bom, muito feliz, aproveitando o auto que funciona muito bem. E tem que seguir assim, é algo lindo saber essa estadística, porque Stock Car é muito competitivo, mas um mira para frente também e quer seguir trabalhando dessa maneira. Em caso do turismo-carreter, em quanto a potência, os autos estão parecidos. O Stock Car tem um neumático que é bastante mais blando que o que usamos nós na Argentina. Isso ao piloto gera uma dificuldade para a experiência e poder funcionar bem na carreira. Respecto ao peso do auto, é muito parecido. E respeito ao TC2000, é bem diferente. O TC2000 é um auto de tracción delantera, com um pouco menos de potência e bastante mais carga aerodinâmica. Então, bom, essas são um pouco as diferenças, como para não aburrir tanto e não falar tanto. Actualmente não é o único argentino do grid de Stock Car. Temos agora a Andy Jacos, que está seguindo os passos. O que te parece? A verdade é que muita recomendação do auto e coisas do auto não lhe contei. Simplemente que o disfrute, porque são momentos muito lindos de poder estar aqui e poder manejar nesta pista espectacular como é Interlagos. Bom, mas o posso dizer personalmente, porque está aqui Andy, bem-vindo. Quais são as primeiras impressões da pista? É a sua primeira vez no Brasil e obviamente no Interlagos, não? Sim, primeira vez no Brasil para mim, primeira vez no este circuito mítico. Bom, isso me deu a possibilidade e a oportunidade de correr em IMSA. Agora estou em Stock Car. Quem disse, em um futuro, fazer-se definitivamente ou todo o ano. E, bom, hoje me toca estar compitindo na maior categoria do Brasil. A verdade é uma loucura. Estas oportunidades não são muito normais na Argentina, assim que tenho que aproveitar e, obviamente, sacarle o maior que possa. A verdade é que é muito distinto do que estou acostumbrado na Argentina, com direção hidráulica, goma mais blanda, assim que acostumbrándome, volta a volta, tanda atrás tanda, e, obviamente, com a referência de Rubens Barrichello, de Tony Canan, estou vendo, através deles, onde é que posso terminar de melhorar as últimas décimas. Crees que há espaço para mais pilotos argentinos no grid Stock Car? Sim, seguro que sim, e também, pensando, a inversa, porque nós fomos tão bem recebidos aqui que há espaço para os pilotos brasileiros no turismo carretero, no TC2000, assim que, espero que se sume algum e que o podamos receber nós na Argentina. Assim que, bom, muita sorte para Andy, que seja o melhor debut e que os dois tenhamos uma boa carreira. E a gente está aqui de braços abertos para receber mais irmãos argentinos no grid da Stock Car. E aí E aí E aí E aí E aí